Foi no dia 25 de julho que a ULISBOA celebrou o dia da Universidade. O Palácio dos Condos da Calheta acolheu a cerimónia que contou com um momento musical protagonizado pelo Ensemble de Cordas da Orquestra Académica da Universidade de Lisboa. Durante a sua intervenção, António Cruz Serra, reitor da ULISBOA, sublinhou a urgência na reabilitação e criação de novos espaços que melhor sirvam a comunidade académica. Vamos fazer muito do ponto de vista da reabilitação de edifícios, da construção de novos edifícios. Eu não falei aqui, devia ter falado da questão das residências de estudantes, que é uma situação que é urgente resolver. Há muitos anos que nós precisamos de mais residências de estudantes e boas residências de estudantes, mas a situação da habitação em Lisboa e o custo da habitação em Lisboa exige neste momento uma ação rápida relativamente à construção de residências de estudantes. Mas as boas notícias não ficam por aqui. A dinamização da programação cultural é outra grande aposta a consolidar. Há muitas coisas que podemos fazer melhor. Uma delas é uma programação cultural muito mais forte na Ola Magna, aqui no Jardim. O Pavilhão de Portugal, que eu espero que esteja disponível ao GURG em 2019, vai ser uma grande aposta e, portanto, vamos ter que montar uma estrutura no Pavilhão de Portugal que seja capaz de tirar partidos da potencialidade do Pavilhão. Portanto, são muitas coisas. Isto dá sempre coisas sem fim para fazer. O dia da Universidade serviu de moto ao lançamento do novo site da Ola Lisboa, um projeto arrojado que mostra uma instituição que se afirma pela inovação e presença na esfera digital. É, no fundo, uma aposta numa melhoria muito significativa no site da Universidade, que é determinante para a visibilidade da Universidade. Os meios digitais hoje são absolutamente vitais para termos relevância no nosso trabalho. Mais um ano, novos projetos e novos desafios. A Ola Lisboa continua a crescer e a afirmar-se no panorama internacional.